Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Alisson da Briniti e hoje eu vou ensinar alguns processos para melhor desempenho no seu computador sem precisar gastar muito ou fazer configurações físicas no seu computador. São cinco dicas e uma de bônus. Bem, o primeiro processo você vai aqui no Explorer de arquivos do seu Windows, este computador, clique no botão direito, propriedades, aqui você vai em configurações avançadas do seu sistema, e aqui na aba desempenho você vai em configurações. Aqui a sua opção vai estar marcada como deixar o Windows escolher a melhor opção para o computador, você vai alterá-la para ajustar para obter melhor desempenho. Clique na opção, logo após clique em aplicar. Dê um OK, pode fechar todas as abas que você abriu e o seu computador não precisará ser reiniciado após essa tarefa. Bem, o segundo processo é desativar os programas do Windows. Você pode desinstalá-los, os programas que você não usa, vinda na opção, explorador de arquivos, clique na seta, painel de controle, desinstalar um programa e desinstale todos os programas que você não utiliza, por exemplo, o OneDrive, desinstalar. Outro processo de desativar programas é você vir aqui na área dos ícones, clique no botão direito, gerenciador de tarefas, clique em mais detalhes, inicializar e desative todos os programas que você não utiliza na inicialização. Por exemplo, o OneDrive, desabilitar. Esse processo agiliza a inicialização do Windows do seu sistema. Bem, o próximo processo é você fazer a remoção de malware do seu Windows. Clique na opção Windows, configurações, atualizações de segurança, segurança do Windows, Windows, abrir segurança do Windows, proteção contra vírus e ameaças e clique aqui em verificação rápida. Caso você tenha mais tempo, clique em opção de verificação, verificação completa, verificar agora. Esse processo vai tirar todos os malware e vírus do seu computador, tirando assim a lentidão dele. Bem, o próximo processo é você vir aqui na sua bateria e clicar até o final para obter mais desempenho do computador. processador. Esse processo é utilizado para notebooks. Existem notebooks que eles utilizam esse processo aqui para saber o quanto de energia vai ser gasto para o desempenho do processador, placa de vídeo, memória. Então esse processo aqui é muito importante. Vale a pena lembrar que se ele estiver na fonte conectada a fonte conectada à tomada, o desempenho dele vai ser muito maior do que não estar. O último processo, o processo bônus, é a parte física. Você pode acessar nosso site, brinde.com.br e adquirir um SSD. Por exemplo, se você trabalha com programas pesados que necessitam inicializar rápido, SSD são boas opções para você. Por exemplo, temos aqui o SSD de 240GB. O SSD é um disco sólido, então ele não vai fazer tanto barulho, vai ocupar um espaço menor e vai ser muito mais rápido para o seu computador. A fabricante da Kingston, por exemplo, oferece 10 vezes mais rapidez do que um HD comum. Outro processo para você que usa várias tarefas ao mesmo tempo, é comprar uma nova memória RAM para o seu computador. Por exemplo, essa da Kingston de 4GB. Memória RAM é muito útil para você que usa vários navegadores, vários programas abertos ao mesmo tempo. Abraço pessoal, tchau tchau. E aí, gostou desse tutorial? Deixe seu like aqui, comente e lembre-se que toda semana aqui no canal tem conteúdo novo pra você. Tchau.